Alô varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, cheguei pra falar muito do Santos Futebol Clube e hoje eu quero falar sobre Pato Sanches, sobre Carlos Sanches Uruguaio, que está em fase de renovação de contrato O Pato tem contrato com o Santos até 22 de setembro de 2021, tem 36 anos, tem um salário alto no atual elenco e o Santos está propondo uma redução de 50% no salário mensal do Pato Sanches comparado ao que ele ganha atualmente Essa renovação prevê também um ano de contrato com opção de renovação por mais um ano O que não caiu nada bem para os procuradores do Pato Sanches e também para o jogador foi a redução salarial de 50% Todo mundo esperava algo em torno de 30%, o Santos foi mais agressivo na proposta, falando em 50% e esse novo contrato também prevê produtividade Portanto, o contrato do Pato Sanches prevê produtividade Se ele alcançar um número de jogos por mês, o salário dele tem um incremento de mais valores Podendo chegar ao valor próximo que ele ganha hoje Essa proposta foi recebida pelos procuradores do Pato, que não gostaram muito daquilo que visualizaram nessa proposta E o Pato pode sair do Santos Futebol Clube Vale destacar que ele tem propostas do futebol mexicano É um jogador muito bem lembrado do futebol sul-americano E times brasileiros também já especulam a contratação do Pato Sanches Se analisarmos o atual elenco do Santos, eu entendo que a renovação do Pato é muito importante para o clube O Santos com a contusão do Sandri tem poucos jogadores nessa posição Como segundo jogador de meio campo O Santos hoje tem o Balieiro, o Guilherme Nunes, o Ivonei, o Jobson que vive muito contundido O próprio Kevin Maltos, o Vitor Ian recebendo uma oportunidade Faltam peças para o meio campo do Santos Futebol Clube E o Pato Sanches pode ser realmente importantíssimo Na atual conjuntura do Santos e na composição do elenco, pensando em toda a temporada Não acho que o Santos ganhe a campeonato com 11 jogadores apenas O Santos precisa ter, no mínimo, 16, 17 jogadores de alto nível para buscar um título esse ano E o Pato Sanches, sem dúvida alguma, é peça importante nisso Existe muita dúvida, como que o Pato Sanches vai voltar? Muito se falou que o Pato Sanches teve uma recuperação muito lenta Que ele perdeu muito tempo no Uruguai Não fez aquilo que deveria ter sido feito As recomendações médicas não teriam sido seguidas Mas tudo isso é muito boato Fato é que dentro de campo, sempre que vestiu a camisa do Santos Futebol Clube O Pato Sanches honrou a camisa Se entregou ao máximo Se doou ao máximo E tem um enorme carinho pelo Santos Aliás, com uma identidade incrível com a torcida e com o clube Eu acho, sinceramente, que vale a pena renovar com o Pato 50% achei um pouco agressivo A diretoria talvez tenha feito essa primeira proposta Para mais à frente chegar a um denominador comum Que deve ser em torno de 30% Mais produtividade, eu acho muito interessante Mas vamos ver Depende muito daquilo que o Pato Sanches tiver na mesa de proposta Se tiver algum clube interessado pagando mais por ele É muito provável que o Pato Sanches não fique no Santos É um jogador já em final de carreira Tem 36 anos, já está na curva ali da aposentadoria E sem dúvida alguma quer fazer um pé de meia Quer pensar também no lado financeiro Vamos aguardar os próximos passos O Santos tem pouco mais de 3 meses para resolver a situação Nem o Pato Sanches tem pressa Nem o Santos tem pressa nessa renovação Mas deixa aí nos comentários, hein Você é a favor ou não a renovação do jogador uruguaio Pato Sanches? Eu sou a favor E você? Quero te ouvir aí nos comentários da varanda mais famosa do Brasil Varaneiros, Campeonato Paulista Volta, não volta? Como está o atual status da retomada do Campeonato Paulista? Ontem nós tivemos uma reunião entre Federação Paulista e Ministério Público Que foi uma reunião muito positiva O saldo da reunião foi muito bom Mas ainda não está nada definido O Ministério Público fez algumas recomendações Alguns ajustes devem ser feitos no protocolo apresentado pela Federação Paulista Que vai mais uma vez revisar E ainda hoje será apresentado ao Ministério Público Tudo indica que o protocolo será validado E o Ministério Público não irá colocar mais nenhuma ressalva A reunião de hoje deve ser para validar a volta do Campeonato Paulista Mas essa decisão não cabe ao Ministério Público Nem somente à Federação Paulista de Futebol É preciso o Governo do Estado de São Paulo Fazer um novo decreto autorizando os jogos no Estado Isso pode acontecer hoje ou também amanhã E a expectativa é que o Campeonato Paulista seja retomado no final de semana E o Santos pode jogar contra a Ponte Preta Jogo que será válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista Esse jogo já foi marcado em volta redonda Voltou atrás Esse mando é da Ponte Preta O mando não é do Santos O mando é da Ponte Preta Se Campinas for autorizado O jogo pode acontecer no estádio Moisés Lucarelli Vamos aguardar A minha torcida É para que o Campeonato volte com toda a segurança A gente vive um momento complicado em todo o mundo Principalmente aqui no Brasil Que é o epicentro do problema Mas eu torço para que o Campeonato volte com segurança Se houver segurança Com a validação dos médicos Com a validação dos médicos dos times também Eu sou a favor da volta do futebol Caso contrário Se houver ainda um panorama de insegurança Que o Campeonato permaneça parado Varaneiros, Copete Copete volta aos gramados hoje Volta aos treinamentos com o Santos Futebol Clube Copete que está há mais de oito meses parado E teve a oportunidade de voltar Seria relacionado para o jogo na Argentina Contra o San Lorenzo E aí acabou sendo testado positivo Que fase do Copete Que falta de sorte do Copete Mas tudo isso já passou Que bom que o jogador Copete O colombiano Copete Que também está em fase final de contrato E não deve ter o seu contrato renovado Voltará aos gramados E passará a fazer parte Do elenco do Ariel Roland É isso meus amigos varandeiros Quero agradecer aqui Mais uma vez a jogadora Kathleen Do Santos Futebol Clube Do time feminino do Santos Futebol Clube Que estreia no Campeonato Brasileiro No dia 17 do 4 Contra o Internacional Que ontem concedeu uma entrevista belíssima Ao canal Varanda Futebol Debate No programa Debate Santacho Muito legal a entrevista com a Kathleen Um grande abraço A todo o time feminino do Santos E boa sorte As sereias da vila Que começam uma nova etapa Vamos torcer para que o Santos Faça a diferença no futebol masculino E também no futebol feminino O Santos que passou por uma grande Reestruturação No futebol feminino E agora volta aos gramados No dia 17 do 4 Primeira rodada Fora de casa Contra o Internacional De Porto Alegre É isso meus amigos varandeiros Eu volto A 17 horas Com as notícias do dia do Santos E também 20 horas e 30 minutos Tem o Debate Santástico Falando tudo Sobre o Santos Futebol Clube Fica ligadinho Deixa seu like E se inscreva no canal Valeu varandeiros Um grande abraço Valeu Tchau